Vamos lutar pra superar a periferia é o nosso lugar Com a fé em Deus o Senhor vai nos ajudar De cabeça erguida nós vamos superar Vamos lutar pra superar a periferia é o nosso lugar Com a fé em Deus o Senhor vai nos ajudar De cabeça erguida nós vamos superar Fortaleza meu mano na selva, pique da vida Derrotando o gol e ia sobreviver nesse inferno de Dante Eu vi brutos aqui afogando o rio de sangue Periferia, Sodoma e Gomorra, rapaz tá distante Negóvido no cifrão, ostentação suicida Os moleque na pista dando pinote nos coxa Play road de monstro, o jogo é jogado O bang tá osso, no atras é só um crack Ninguém se mexe, estica o chiclete Dá pra ver, somente Deus pode julgar O que se plantou certamente colherá Pode ligar, desprovido de descrença ou gol E não é de CXA, infinito sonoro fechou Vamos lutar pra superar A periferia é o nosso lugar Com a fé em Deus o Senhor vai nos ajudar De cabeça erguida nós vamos superar Vamos lutar pra superar A periferia é o nosso lugar Com a fé em Deus o Senhor vai nos ajudar De cabeça erguida nós vamos superar E o menino pobre cresce com raiva do boizinho O que tem tudo e ele nada Sonhava com uma festa de aniversário Por um refrigerante salgadinho A vontade não tem quem comer Cobar com água de mistura ao meirão do mato Andar descalço porque não tem Dinheiro pra comprar um calçado Com o pé todo rachado Que pisa no esgoto do bairro Pé vermelho Sofrido da criança que tem medo De tiro da nove milímetro que vara Parede da sua casa Bala perdida que mata e deixa as famílias Aterrorizadas, problemas que não muda nunca Levanta a cabeça que a vida continua Vamos lutar pra superar A periferia é o nosso lugar Com a fé em Deus o Senhor vai nos ajudar De cabeça erguida nós vamos superar Vamos lutar pra superar A periferia é o nosso lugar Com a fé em Deus o Senhor vai nos ajudar De cabeça erguida nós vamos superar O que nós deveríamos fazer Pra nos proteger e o sistema que não nos ajuda Só gasta dinheiro com viatura Mas aí eu tenho rap que prevalece Na periferia que a cada dia cresce Uma situação mais à frente a solução Uma letra que representa o dia a dia Da nossas vidas Que na periferia que aos poucos se destaca Com a garganta afiada Sem medo de escrever o que pensa ou o que vê A voz da favela destemida não é minha irmã Pegue uma caneta e componha uma letra E nada vai mudar As minhas rimas Na minha caminhada eu sigo e faço a minha trilha Vamos lutar pra superar A periferia é o nosso lugar Com a fé em Deus o Senhor vai nos ajudar De cabeça erguida nós vamos superar Vamos lutar pra superar A periferia é o nosso lugar Com a fé em Deus o Senhor vai nos ajudar De cabeça erguida nós vamos superar Salve salve periferia Infinito e sonoro Consciência exatual Correto é uma saída Conhecimento é poder Com a fé em Deus o Senhor vai nos ajudar A chão já vai nos ajudar Não é de cabeça erguida nós vamos superar